Propostas para as futuras políticas públicas da agricultura familiar e da reforma agrária foram debatidas durante a Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural que terminou agora há pouco em Brasília. A repórter Daniela Almeida está lá e tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo foram analisadas 152 propostas vindas de conferências temáticas, municipais e também estaduais. Durante esses três dias da conferência as propostas foram divididas em cinco grandes eixos. Para fazer um balanço sobre essa primeira Conferência Nacional eu converso agora com Laudemir Miller que é Secretário Nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Laudemir, que balanço o senhor faz então dessa conferência que terminou há pouco? Boa noite. Nós estamos fazendo um balanço muito positivo. Essa conferência serviu para a gente discutir com o conjunto da sociedade brasileira, especialmente os agricultores e as agricultoras do meio rural, os agricultores familiares, como melhorar o processo de assistência técnica na agricultura familiar. Nós discutimos uma série de propostas que agora serão analisadas pelo governo federal, também pelos governos estaduais e inclusive pelos governos municipais. Então, um balanço muito positivo. Nós reunimos nesse processo mais de 40 mil pessoas, agricultores e agricultoras que se envolveram nesse processo de construção e avaliação da nossa política de assistência técnica e extensão rural. E o que ganha o agricultor familiar? Para o agricultor familiar o nosso objetivo é melhorar a qualidade da assistência técnica que ele recebe. Hoje nós temos um conjunto de políticas públicas, nós temos crédito, nós temos políticas de compras da agricultura familiar, temos seguro agrícola e tudo isso é levado até o agricultor, essas políticas por meio dos técnicos, dos extensionistas que levam essas políticas e acompanham o agricultor no trabalho, na produção e na comercialização da agricultura familiar. Então, qualificar esse serviço de assistência técnica, de acompanhamento técnico à agricultura familiar, melhora a vida e a condição do nosso agricultor, que vai produzir melhor, com mais qualidade e também vai ter mais condição de comercializar. Quantas propostas foram aprovadas aqui no final? Nós aprovamos mais de 150 propostas nos mais diferentes temas que dialogam, tanto com a capacitação dos técnicos e principalmente um tema que é muito importante. Existem ainda muitos agricultores que não têm ainda assistência técnica. Nós discutimos aqui na conferência como levar a assistência técnica, fazer com que a gente tenha mais capacidade e mais técnicos a campos para melhorar e ajudar o nosso agricultor a se desenvolver, produzir mais, produzir melhor, principalmente produzir alimentos para o nosso país, que vive um momento de aumento de consumo pelo aumento da renda. Muito obrigada por sua entrevista, secretário. Mais informações sobre a primeira Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural estão disponíveis no site do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.